Adriano Batidão, o rei da noite Eu falei, só vai perder Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da sopa pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então volta e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da sopa pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então volta e vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da sopa pela casa Da sopa pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então volta e vem me procurar Então volta e vem me procurar